Pericles, seja bem-vindo. Pericles, estava com saudade de você. Passa aí pra gente o que está rolando aqui na cidade, nas redes sociais. Olá, Neyara. Bom dia. Também estava com saudade. A gente vai falar, Neyara, do Balé da Cidade. Olha só, o pessoal lá da companhia, o Balé da Cidade de Teresina, está participando essa semana toda aí de uma oficina de dança com o coreógrafo Marcelo Evelyn. Ele que é Piauiense, mas tem uma plataforma de dança aí bem conceituada. Trouxe, inclusive, um dos parceiros dele, dessa companhia de dança lá nos Estados Unidos, pra essa oficina aí, então, pra o Balé da Cidade. É uma grande conquista, né? Porque eles vão estar ganhando aí conhecimentos de nome como Marcelo Evelyn. A gente vai continuar nessa vibe ainda de artistas, né, Neyara? Eu queria mostrar aí as fotos. Olha só. O baile dos artistas, que era tradicional, mas que esse ano, claro, por conta da pandemia, o governo do estado aí, a Secretaria de Cultura já divulgou que a gente não vai ter claro. Essa festa sempre acontecia lá no Clube dos Diários. E era bem famosa, todo mundo fazia parte, fazia questão de participar. Tinha concurso de fantasias e tudo mais, mas vai ficar pra uma próxima data. Não vai ter mais, né? Não tem esse ano por conta dessas restrições. Vai ficar só com as lembranças. Só as boas lembranças, né? E agora, pra gente encerrar, a gente vai mostrar um vídeo, Neyara, olha só, que vem chamando a atenção aí, a da Mara Maravilha, numa participação aí que ela fez essa semana em um programa de TV. Xuxa era exatamente assim. Eu queria ser a Xuxa, ser sucesso na TV, mas sou baixinha e morena, nem Paquita pude ser. Eu chegava de trenzinho, Xuxa de nave espacial, mas vai no geral, vai no geral. Virei Mara Maravilha, sou um sucesso nacional, bombei na web, sou viral. Oh, 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 bombei na web, sou viral. Oh, 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 bombei na web, sou viral. E a nave da Xuxa deixou de ser global. Mara Maravilha! A cada aparição nova que a Mara Maravilha faz, ela tem esse, desde a época lá dos programas infantis e tal, mas a Mara Maravilha faz questão de sempre criar esse impasse, esse imbróglio com a Xuxa. Mas aí, todo mundo, até postei esse vídeo na minha rede social, e todo mundo diz que isso não passa de inveja. Porque a Xuxa é a eterna rainha, né, dos batinhos. É isso aí, gente, cada um tem seu espaço. É verdade. Bom final de semana pra você. Pra você também, Neyara. Tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau, obrigada. Até mais.